Música Vamos ver o horário 11h43 da noite Falta 169 milhas Tamo junto galera Canal clandestino channel Agora a gente pode falar diretamente da terra do papa Vamos Tô indo parado Deixa eu colocar a câmera aqui De novo Deixa eu ver aqui Se vai ficar legal aí e tudo mais Eu não vou filmar muito de noite não Porque O Manca já tô até sem assunto agora Do cansaço Parado aqui Tomei um café Agora eu vou abastecer ali E daqui a gente Eu vou tocar direto até chegar lá Chegar lá em torno de 12h20 da manhã Acho daqui Umas duas horas aí Tá fechada essa bosta aí? E o motivo de segurança Passar lá no caixa Vamos lá Tem que abastecer Pra como é que faz Outra coisa que eu percebi aqui Que o diesel do Brasil aqui Tá caro pra caralho Tá 1,50 e 1,60 né 1,58 1,60 Lá na Inglaterra Tava abastecido por 1,15 E lá em Luxemburgo 1,50 E lá em Luxemburgo 1,50 E lá em Luxemburgo 1,50 Tem uma grande diferença aí Cadê o bagulho do cartão? Vou acessar esse caralho aqui Porque senão Ela não chega lá embaixo vamos ver lá onde é que é o caixa agora a gente volta chega aqui, põe a bomba lá pra abastecer não vai, vai lá dentro eu queria completar o tanque lá, essa tem que pagar antes, mas eu não sei quanto que vai entrar, oi é, você tem que ver aí o que eu tenho que ver não sei quanto que vai entrar pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100, sei lá quanto que vai entrar, se eu falar pra você aqui me dá 100 conto de diesel aí e aí, depois entra só 70 como é que faz? então põe menos, depois você vai, eu falo assim ah, pelo amor de Deus, quieto pus 30 só 30 conto tava um pouquinho pra baixo ali da da metade e foi um pouquinho pra cima da metade de novo mas não chegou a encher não realmente aí os 50 centavos aí faz a diferença porque lá no Xemburgo tava na metade do tanque um pouquinho pra cima lá com 30 também e completou, né foi até na tampa as vezes a gente não acha que não mas o centavinho faz faz muita diferença é de merrequinha merrequinha é mais uma viagem comprida como essa assim, né quero nem pensar numa negada no Brasil lá com 3, 4 contos litro da gasolina e tudo mais, né tá doido bom um pouco pra cima de metade aqui já dá pra chegar lá e sobra ainda talvez lá depois eu vou num posto esses fora da rodovia porque o diesel combustível na rodovia é mais caro aí lá eu vou nesses postos aí mais mais em conta aí eu completo tanto de novo vai dar meia-noite meia-noite desde as 6 da manhã nós estamos aí agarrados parei só uma vez ou melhor duas pra comprar lá em Luxemburgo e lá na Suíça lá pra comprar a vinheta se não sempre aqui queria que o sol descesse no meio da madrugada pra esquentar 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 tem que ser desse modelo aí ó lasqueira lasqueira hein o calor da minha cidade de Bolonha chegamos aí na cidade da lasanha lasanha bolonhese cidade onde inventaram a lasanha falta olha o tantinho que falta lá só opa 71 milhas já estamos quase 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 que horas são 1h16 da manhã agora tem uma diminuída aí no no movimento aí dos caminhões mas aí pra cima aí o que não tinha na Suíça tinha que tá tudo aqui né negado tá tudo rodando aí agora ali vamos pegar a variante nova fizeram um túnel novo aí eu não cheguei a pegar ele ainda não eles vão me falar ali que tem um fizeram o túnel novo e economiza seja em quilômetro que em tempo né então vamos vamos ver aí a criança aí como é que é já tô moído igual o cana já viu cana moída só o bagaço nossa senhora rebentado rebentado e meio mesmo aí está de boa aí ó sempre obviamente não é que deu sono pesado mesmo de começar a pescar nem nada porque quando chega nesses limites aí ó aí eu pego e paro né porque aí não forçar é caçar a morte né forçou tá procurando a morte não tem que forçar nada começou a pescar que eu já vejo que eu já vejo quando a concentração começa a diminuir você percebe que começa a comer um pouco de faixa pra lá pra cá já começa não consegue já ler as placas direitos a gente já já são sinais já né então aí a primeiro posto aí eu já encosto logo já vou lá e compro um balde de café e já soca café pra dentro com redbull e água e limão descobri que limão ficava mastigando limão espanta o sono também se eu não comece a apertar eu vou lá e corto cortei aqui uma uma fatiazinha do limão e põe de barra da língua ali treinazeda tudo pra manter acordado uma coisa que eu percebi que fazendo sempre as comparaçãozinhas de onde você morou e de onde você está morando agora eu percebi que aqui tem muito pau velho rodando ainda puta que pariu pra não falar nos Iveca que Iveca aqui é mato mas eu vi que tem muito caminhão antigo antigo assim eu olho pela placa tipo a C quando começa com C quer dizer ele ia 2004 2005 2006 já 2006 acho que já não é C mas mas vários vários esses caminhão aí tem muitos deles e acho que ainda tem disco ainda dentro creio eu essa coisa do disco já já é pra ter acabado já olha o BRT as BRT era a antiga Bartolini como sempre fizeram as malacutaides aí com o nome trocaram o nome de Bartolini e colocou só o BRT praticamente abreviou o nome do cara correr bom aqui a gente passou Bolonha vamos começar a subir o morro agora vamos fazer o apenino vamos ver essa variante nova que falar ali bom vamos dar um pontozinho a favor pra Itália que em questão de trabalho de obra eles não fecham a rodovia igual na Inglaterra aqui tem uma obra no túnel de lá eles reduziram as faixas aqui mas vamos subindo por aqui lá a tia Beth não a tia Beth precisava fechar a rodovia ela precisava fazer uma obra na rodovia ela fecha o bagulho mesmo e que se foda que agora é cheio de cheio de túnel né vamos começar a subir as montanhas ok Se eu não me engano, é aqui, ó. Vamos ver o que eles aprontaram, hein? Estou vendo ali que a esquerda para a Firenze ali, ela vai na estrada antiga, né? Até colocaram lá em cima, lá. Panorâmica. Se não, a direita, direitíssima. Vamos pegar a direitíssima aqui. Vamos pegar a panorâmica, não. Acho que essa direitíssima aí, eles fizeram... Acho que é um túnel aí que sai cortando tudo aí para... Até chegar de lá, de lá, né? A esquerda, a estrada velha. E é reta aqui onde eu estou indo, a estrada nova. Oh, viu, e tá? FALTA PUNCO FALTA PUNCO FALTA PUNCO FALTA PUNCO FALTA PUNCO FALTA PUNCO Passando devagarzinho aí Eu falei, o que não tinha na Suíça tem aqui Tá lotado de caminhão Negócio tá tudo trabalhando de madrugada Tudo morcego aqui, o povo Tá doido? Chegamos na minha amada Florença Aí, ó Oi Duas horas da manhã Duas horas da manhã Saímos às seis da manhã, né? Quase vinte e quatro horas Vai ser doido Lá nos quintos, meu Misericórdia Quase vinte e quatro horas Vamos falar aí que eu perdi Umas duas horas e meia Boa, boa Duas horas e meia, três horas Quase de acidente, trance Desvir e tudo mais ali Mas tá de boa Importante aí, graças a Deus Abençoa aí, a gente chegando, tá chegando A cidade já tá aqui do lado Aqui já, ó Melhor, isso aqui é Cesto, né? Não é Não é Ancora Não é Ancora Ainda não é Firenze Não é Florença Não é Cesto Mas já é periferia Praticamente Tamo quase em casa Agora sim, galera Chegamos Cê tá doido? Duas e meia da madrugada Nossa senhora, velho A bunda ficou quadrada As bolas ficam quadradas A cabeça já tá doendo Misericórdia Mas foi top Uma viagem Meio que complicada aí Por causa do trânsito, né? Porque aí, tipo assim Enrolou mais, né? Mas, no final das contas Deus abençoou Chegamos aí a destinação Agora é só Tirar um pouco Dessa bagulha daqui de dentro Tomar um banho Cair na cama E, ó Só amanhã Ah, moleque Vamos achar uma vaga Aqui agora, né? Lotar de carro aí Chegamos Chegamos, chegamos Chegamos Acho que eu posso ter Colocado lá embaixo Lá, sei lá Vamos pôr aqui mesmo O povo está só O povo está só No golpo deles, né? Pegar a vaga de 2K Assim sou chato Oficialmente chegamos Nossa Senhora Estou nem acreditando Galera, curtiu Deixa o seu like Olha o horário aí 12h30 A cara do caboclo Só o bagaço Beijo na bunda Que agora eu vou dormir Beijo na bunda Até a próxima Tchau, tchau